E bom, rapaziada, ao decorrer dos capítulos de One Piece, uma coisa fica cada vez mais clara pra gente. Os hacks são tão poderosos que podem deixar um Akuma no Mi no chinelo. Por isso, ultimamente muitas pessoas têm dado mais atenção pro hack. Inclusive, o Trio Monstro, Chapada e Palha, tem sido um dos melhores usuários de hack em toda a obra. Tá a fim de relembrar quais foram as melhores cenas de Luffy, Sando e Zoro usando o hack? Então, vem comigo, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar as melhores cenas do Trio Monstro usando esse poder. Então, se você é fã do canal, do anime, já vai deixando o like, é bem importante. Depois, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo. E bom, começando pelo Zoro, que apesar de ter mostrado seu hack do rei recentemente, ele já demonstrava que podia usar esse poder mesmo antes do timeskip. E essa cena, onde ele possivelmente usou o hack do rei, foi durante o Arco de Sabaldi. No meio desse capítulo, vários saqueadores encurralaram com o intuito de entregar ele pra marinha e receber a recompensa de 120 milhões de berries pela sua cabeça. Só que no momento em que eles se aproximaram do Zoro, o maluco simplesmente ergueu a cabeça e todos ali em sua volta borraram de medo. Por ter intimidado ele sem nem erguer sua espada, o Zoro possivelmente manifestou seu hack do rei de forma inconsciente. Porém, essa cena só aconteceu no anime e não no mangá. Mas já que a gente não sabe ao certo se o Zoro usou o hack do rei nessa cena, bora falar de outro momento em que ele usou de fato o hack do rei. Essa cena em questão foi durante a sua luta contra o King, que é o comodante mais forte do bando Kaido. A princípio, ambos estavam tendo uma luta muito equilibrada, porém, quando os dois estavam quase no limite, o Zoro decidiu combinar hack do rei em sua espada, o que ocasionalmente deixou seu golpe muito mais forte. E aí ele usou o hack do rei avançado em King e derrotou o comodante mais forte dos piratas-feras. E bom, passando agora para o Luffy, o capitão do chapéu de palha, nós temos a cena em que ele usou seu hack do rei de forma inconsciente na guerra de Marenford. Até porque, nesse momento, o Luffy percebeu que os executores estavam prestes a cortar a cabeça de Ace. Mas, por estar longe dali, Luffy viu que não conseguiria chegar lá a tempo de salvar seu irmão. E mano, ele fica tão irritado que acaba usando o hack do rei de forma inconsciente. E mesmo usando esse poder sem nem saber o que era, o Luffy ainda conseguiu derrubar milhares de marinheiros que estavam por ali, inclusive piratas. É incluído também os dois executores que iriam matar o Ace. E bom, depois dessa guerra, o Luffy passou dois anos treinando com o Hayley. Lá, ele aprendeu a dominar os três tipos de hacks, incluindo o hack do rei. E graças a esse treinamento de chapéu de palha, aprendeu a usar esse poder na hora que quisesse. Diferente de antes, que ele só usava quando estava com o emocional bem abalado. E aí, durante o arco da Ilha dos Homens Peixes, Luffy se encontrou à frente de dezenas de milhares de tritões que queriam arrancar seu pescoço. Só que para evitar uma luta cansativa com tantas pessoas, ele simplesmente usou seu hack do rei e derrubou cerca de 50 mil tritões de uma só vez. E bom, falando agora do nosso cozinheiro, nós temos o Sante, que infelizmente não demonstrou ser capaz de usar o hack do rei. Pelo menos, não até agora. Mas, em compensação, o Sante é um ótimo usuário de hack da observação. Sério, essa habilidade dele já salvou sua vida milhares de vezes. Em um certo momento em que ele demonstrou ter um hack da observação apurado, foi durante o arco de Oliqueque. Onde, em um momento, ele estava carregando a Purim no colo e, de repente, ela se irritou e atirou uma bala bem na sua cara. Mas, já que o nosso cozinheiro é um ótimo usuário do hack, ele conseguiu desviar fácilmente da bala. Logo em seguida, a Purim atirou várias balas em cima dele e o cara, novamente, conseguiu desviar delas como se não fosse nada. Desviadam-se. 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 Daarna. Legenda por Sônia Ruberti